Hoje o gastronomismo está aqui no Conco, uma churrascaria super tradicional e maravilhosa aqui de Porto Alegre. Para começar, nós pedimos aipim frito e uma cerveja Helles, que é bem encorpada, super boa. A nossa carne pegou em tricô na brasa, que estava se desmanchando e o ponto estava perfeito. De acompanhamento, nós pedimos uma polenta bristolata, que é feita na chapa com cheiro ralado. Para finalizar, uma fatia de pudim de ney que sem nenhum fulim. O Conco é um baita programa para passar com os amigos e com a família e não com essa casa. Um beijo e até a próxima! Música 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 Música